Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas do céu a cintilar, cores do ar vamos celebrar, vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia, aleluia, aleluia. Quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Feliz Natal!